Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, vamos dar sequência aqui na divulgação de vagas novas, nessa terça-feira, dia 4 de julho. Nós estamos falando direto aqui do auditório, onde está sendo feita aqui uma grande ação presencial, com muitos encaminhados, dá um total de 500 encaminhados para várias vagas para uma grande rede de mercados. Então, tem vagas de auxiliar de serviços gerais, operador de caixa, atendente de balcão, açougueiro, peixeiro, repositor, auxiliar de prevenção e perdas, auxiliar de reciclagem, operador de estoque, fiscal de caixa, enfim, são várias vagas que estão acontecendo aqui. Deixa eu até levantar aqui, para mostrar para vocês, olha aqui. Está vendo? Então, é essa ação que está ocorrendo aqui nesse momento, né? E aqui nós vamos falar de vagas novas, então peço que você preste atenção aí, para que você tenha acesso a todas as informações, para você fazer corretamente a sua inscrição. Bom, lembramos que daqui a pouquinho a gente vai fazer uma live, vamos fazer uma live direta aqui do auditório. Então, vai ser logo depois do almoço, ali por volta de uma ou uma e meia. Então, é só você ficar atento aí, aqui no nosso canal no YouTube. Aqui nesse vídeo nós vamos falar de vagas para operador de loja, para uma grande rede de varejo. São vagas para trabalho na cidade do Rio, diversos bairros, lojas de rua, lojas de shopping. Vagas para a Baixada Fluminense e vagas para a região de Niterói e São Gonçalo. São 46 vagas no total, 46 vagas no total para operador de loja. Requisitos. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Tem que ter o ensino médio completo, tem que estar lá completinho, ok? O salário oferecido é de R$ 1.429,65 mais os benefícios. Que é vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde, seguro de vida, enfim. É uma excelente oportunidade que é para uma grande rede de varejo. E com vagas aí para o Rio, Baixada, Niterói e São Gonçalo. Para você fazer a sua inscrição, você já sabe, aqui embaixo, né? Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação para essas vagas de operador de loja é, preste muita atenção para você não errar, o código da ação é 0409, código 0409. Então, você vai colocá-la 0409, vai preencher o seu formulário com muita calma, muita atenção, principalmente ali onde você preenche o campo de endereço de e-mail. Se você estiver no perfil e dentro dessa quantidade de vagas que nós acabamos de falar, vai receber o encaminhamento ainda hoje, entre 5 da tarde e 10 da noite. Essas entrevistas serão amanhã, no formato presencial. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Que Deus abençoe.